Hoje eu trago uma atualização sobre o uso do finasterida para você que acompanha o meu tratamento capilar. Se você quer saber desta novidade, vem comigo! Olá, meus queridos! Eu sou o Thiago Fontenelle e estou aqui no YouTube para conversarmos no canal. Eu sempre falo sobre a minha evolução capilar, o meu tratamento capilar com finasterida e minoxidil nas sextas-feiras. Então, na sexta-feira, você vem aqui no canal que eu trago sempre atualizações para você que me acompanha. Se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, já lhe convido a você conhecer a proposta do nosso canal e, se você gostar, claro, a se inscrever. Estou aí na meta de chegar a mil inscritos e eu conto com você que me acompanha através aqui do YouTube. Nesses quase três anos de tratamento capilar com finasterida e minoxidil, Você que acompanha a minha trajetória aqui no YouTube sabe que eu faço uso do finasterida. E em alguns vídeos, que eu posso até linkar aqui na descrição, no card, eu falei sobre algumas marcas de laboratórios que normalmente eu dava preferência. Eu tive a experiência de recentemente trocar a marca do laboratório E eu posso dar algumas avaliações sobre o novo laboratório que eu estou fazendo o uso do finasterida. Antes de mais nada, é muito importante reforçar que o uso de medicamento sempre é importante ter um acompanhamento médico. Eu tenho acompanhamento com uma médica dermatologista que sempre está ali me orientando na questão do uso do finasterida e do minoxidil. Então, não tome medicamento por conta própria, porque pode causar efeitos colaterais para a sua saúde. Normalmente, eu costumava fazer o uso do finasterida com o laboratório EMS e Medley. E também, algumas vezes, eu já cheguei também a fazer o uso do laboratório da marca Teuto. Fazendo uma avaliação sobre esses três, o que é que eu percebi? Eu percebi que, fazendo o uso do laboratório Teuto, eu não tive tantas mudanças significativas na questão do meu fio de cabelo. Eu percebi que, quando eu estava usando desse laboratório específico, no meu caso, eu não percebi tantas alterações assim no volume do fio de cabelo, se ele estava mais grosso ou não. Da marca EMS, eu pude ver uma melhora mais significativa. Mas, o que é que eu percebia? Eu percebi que o meu cabelo não tinha muita vivacidade, sabe? Ele era muito opaco, muito ressecado. Mas, o laboratório EMS, ele ajudou demais. Mas, com o uso dessa marca em si, eu percebi que o meu cabelo não caiu tanto. Da Medley, também, muito equiparado com a EMS. E, recentemente, eu mudei o laboratório. Gente, eu posso, hoje, trazer uma avaliação sobre o novo laboratório que eu estou, ultimamente, fazendo o uso. Da Nova Química. Esse da Nova Química, que você está vendo aqui no vídeo. Eu, recentemente, comecei a utilizá-lo, a usar, né? Esse da Nova Química. Ele tem o mesmo tamanho, né? O comprimido ali, ele não é tão grande, ó. Ele vem uma cartela, no caso aqui, da Nova Química, vem duas cartelas. Cada um contendo 15, né? 15 comprimidos. Que equivale a um mês, que você vai fazer o uso, né? Do comprimido. Eu já estou na primeira cartela, só faltam duas. Eu já fiz o uso, já, de quase todas. Mas, é que ainda tem duas, que ainda vou tomar. O que é que eu notei com o uso da Nova Química? Fazendo o uso desse laboratório. Eu percebi que o meu cabelo, ele ficou mais vivo, sabe? Ele estava muito opaco, ele estava muito ressecado. Algumas pessoas colocaram até nos comentários sobre que eu acabei perdendo poucos fios do cabelo. Gente, isso é normal. Queda de cabelo é normal. Até mesmo quem está fazendo transplante capilar. Cai o cabelo, é normal. Isso é uma mudança do nosso próprio organismo. Até a nossa pele, do nosso organismo, a gente muda também. A gente descama. Então, cair cabelo é normal. Queda de cabelo é normal. Não é algo anormal você ter queda de cabelo. E assim, eu não costumo deixar o meu cabelo crescer tanto. Como eu já falei até no vídeo anterior. Se você não assistiu, clica aqui. Falando sobre as novidades do meu tratamento. Eu sempre gosto de deixar o meu cabelo bem rebaixado. Eu não tenho muita pretensão de ter o cabelo muito grande. Porque é um cuidado maior. É um cuidado bem maior que a gente tem que ter com os nossos cabelos. Eu prefiro um cabelo mais rebaixado. Dessa forma que você está vendo. Eu estou muito satisfeito com o resultado do meu tratamento capilar. Em breve, eu quero colocar algumas fotos e vídeos antes de ficar calvo. Mas aconteceu algo que eu não esperava. O HD que continha várias fotos minhas, no tempo da minha adolescência, da minha juventude. Ele corrompeu. E eu estou aí nessa busca para tentar ver se eu consigo recuperar pelo menos algumas fotos. Porque a maioria delas eu perdi. Para depois você ver a diferença. Como era antes de ficar calvo. Durante a calvície e agora. Qual é a diferença para a gente fazer uma equiparação. Eu estou querendo fazer isso quando eu completar 3 anos de tratamento capilar. Falando sobre esse laboratório Nova Química. Eu estou gostando do resultado. Eu me dei bem com a questão do laboratório. Do resultado dele. Satisfatório. Estou muito satisfeito. Entre a MS. Que é uma das melhores laboratórios. Medley. A Nova Química me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo. E realmente está dando efeito. Está dando o resultado que eu esperava. Acerca do meu cabelo. Meu cabelo está mais vivo. Eu estou achando ele mais brilhoso. Mais bonito. Então assim. Eu vou continuar usando desse laboratório Nova Química. Para ver se realmente vai surtir mais efeito. Já que eu troquei recentemente o laboratório. Está com um mês e meio que eu troquei de laboratório. Mas eu já posso ver algumas diferenças já com o uso desse novo laboratório Nova Química. Mais uma vez eu reforço. Não tome medicamento por conta própria. Se você está aí nessa busca para você recuperar os fios de cabelo. Procure um dermatologista para assim você ser bem acompanhado. E não ter nenhum tipo de efeito colateral. Para concluir eu trago uma perguntinha. Você que está fazendo o uso do finasterido. Normalmente qual o laboratório que você costuma fazer o uso? MS, Medley, Teuto, Nova Química ou outro tipo de laboratório? Escreve aqui nos comentários para a gente conversar. Eu faço questão de responder comentário por comentário. Você que manda seu comentário. Eu tenho o prazer de falar com você. De responder você aqui no canal. Em breve eu vou trazer uma indagação. Qual a vitamina que eu uso para os meus cabelos? Será que eu faço uso de vitamina para cabelo? E qual vitamina que eu uso? Você vai conferir nos próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Para você não perder nenhuma novidade. Estamos aí rumo aos mil inscritos. Me ajude a chegar nesta meta. Ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. E olha, deixa o seu like. O joinha. Porque quando você faz isso, você diz para o YouTube que esse canal, ele é relevante. E vale a pena ser divulgado para outras pessoas. Então, deixe o seu like. Isso ajuda demais a crescer o nosso canal. Por fim, eu trago duas sugestões de vídeos para você continuar maratonando aqui neste canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá, tem que esperar o sol voltar a brilhar. E até o próximo vídeo.